O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei salvador que o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei salvador que o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei salvador que o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei mandou. O meu Deus, o rei mandou. O meu Deus, o Senhor está Jesus, Filha Maria, o rei mandou. O meu Deus, o rei mandou. 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 Meu Deus, onde está Jesus, Filho de Maria, o rei salvador do meu lado? Meu Deus, Senhor, meu povo, leva-me à montanha, lá perto do céu, O rei salvador do meu lado? Meu Deus, fala com Jesus, e fica-me, O rei salvador do meu lado? 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 Meu Deus, que és o Redenco Mostra-te o caminho E o teu contrato O teu amor Fui a vontade Falei com o chão E me amarei Com o carbo E me amarei Cuida de amor E do coração Falei com Jesus E do coração Falei com o chão Falei com o chão Falei com o chão Falei com o chão